Olá, mais uma receita da nossa cruzinha prática doce limão. E eu gostaria então de ensinar hoje pra vocês o nosso picles marroquino de limão. Esse picles, além de trazer mineralização, ele tem poderes antibióticos, cicatrizantes e tudo mais, antioxidantes, mas ele vai trazer uma digestabilidade, vai facilitar a digestão, portanto, a assimilação de todos os nutrientes que estão no picles, como também no alimento que você está consumindo junto. Então vamos começar. Eu tenho aqui, por coincidência, limão cravo, que é um limão bem rústico, e limão tai chi. Eu vou misturar. Eu vou cortar cada limão em quatro partes. Ah, o limão cravo tem semente. Coloco as sementes? Sim, coloco as sementes. O frasco tem que ser um frasco de vidro, transparente, bem higienizado. Então qual é a próxima etapa? Eu simplesmente vou apoiar cada face aberta do limão, onde tem o suco, eu vou apoiar sem apertar numa tigela que tem sal grosso integral de boa qualidade. Aqui no caso eu estou usando o sal de Mossoró. E aí eu vou arrumando dentro do frasco, de tal forma que as cascas fiquem para fora. Então esse frasco aqui, que é de 200 ml, coube quatro limões, dois de cada. Agora eu vou pôr água. Essa fermentação é anaeróbica, é sem ar, sem oxigênio. Então como que eu garanto que não vai ter oxigênio? Eu vou preencher os espaços com água. Vai devagarinho, opa, chegou. Você agora vai fazer uma tampa, uma rolha, para impedir que o ar acesse as bordas. Então você usa ou um óleo de coco, ou um azeite de boa qualidade, até o topo do frasco. Ok? Pronto. Agora com a tampa, uma tampa limpa, de boa vedação, você garante que fechou bem o frasco. Dá uma conferida, se quiser põe com uma canetinha a data e põe num parapeito, numa janela, num lugar da sua casa, que pegue bastante sol, principalmente o sol da manhã, que é o mais forte. Ele vai ficar nessas condições durante 30 dias. Ao final de 30 dias está pronto, você pode abrir para consumir. E aí você pega cada pétala dessa flor, eu gosto de fazer isso, picar bem fininho e usar aonde eu vou servir. E aí, depois que está pronto, você abre, usa e volta para a geladeira. O ideal é manter na geladeira, na porta da geladeira, para você não esquecer e usar esse picar maravilhoso, super medicina sagrada, todo santo dia de Deus. Arrô! Limão é saúde!